O Serviço Nacional de Orientações e Informações sobre Drogas, o Ligue 132, já atendeu mais de 19 mil pessoas este ano. As substâncias mais questionadas, somando mais de 9 mil ligações, foram a cocaína e seus derivados, como o crack. Isso representa 47% das chamadas no ano. Em 2013, esse número foi 33%. O Ligue 132 é um serviço do Programa Federal Crack é Possível Vencer e tem como objetivo orientar o cidadão sobre como prevenir o uso de drogas. O serviço é de graça e funciona 24 horas por dia, incluindo feriados e finais de semana.